Salve, salve Ah, tá piscando, tá gravando, tá filmando Tá bem colocada, tá com som ligado Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Como é que tá as duas juntos? Tá piscando, já vi tudo Ah, já vi tudo, tá piscando Então é isso aí rapaziada, vamos ver Olha o tamanho do Brinks Prinks, mano Fala a verdade, esse tá levando o meu malote Calma aí tiozão Vai devagar com o meu malote Que ele tem que chegar lá inteiro Vou até filmar É grande É grande pra cacete Então salve, salve rapaziada Boa tarde, boa tarde Tamo indo Pra praia Vamos lá pra praia Tinha perdido o rádio, graças a Deus recuperei Recuperei, comprei outro, né Perdeu, perdeu É isso aí Hoje tá começando o salão da motocicleta É aqui na Imigrantes Esse caminho que nós estamos fazendo aqui Vai ficar aqui no nosso lado esquerdo O pavilhão Imigrantes Bem legal Nós vamos vir aí ainda não sei que dia Talvez no domingo É, talvez no domingo É isso aí Peguei uma CB1000 Desmontei ela lá Mandei pintar ela Mandei não, né Pedir, tô pagando E nós não manda nada Nós só o VVS, né Então o pavilhão da Exposição da motocicleta É aqui a nossa esquerda Pessoal que vier daqui Vai entrar aqui à direita E já vai ter acesso ao pavilhão Vai passar por cima dessa ponte Que tá ali Só que apagar essa lota Lá vai Lota, lota, lota Lota daquele jeito E desculpa a minha ausência aí nos vídeos Agradecer aí A rapaziada que escreve lá Que manda o seu recado O seu conselho Faz o seu pedido É gratificante lá Como é que a gente interage aí desse jeito A rapaziada com a molecada Traga uma ideia E é isso aí Tamo meio cansado Andando de carro Nesses dias aí Vendemos o Rony então O Rony Não fala nem isso, Rony Liga aí pra mim Olha o estado do cara Eu que sou perigoso Andando de moto Ô Rony, perdi o rádio Vai Faz o contato aí comigo Vamos mais pra casa A câmera Vamos mais pra ligar lá Também não vai fazer o pagamento da moto Agora é a pior hora do negócio Mas é isso aí Combinado na casa Vamos lá Rápido e rasteiro Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau